O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado o grande no reino dos céus. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um momentinho. Na primeira leitura da missa de hoje, nós vemos Moisés entregando ao povo a lei de Deus, a lei que Deus lhe mostrou no alto do Monte Sinai. E diz, eis que vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor meu Deus me ordenou para que os pratiqueis na terra que lhes entrar e da qual tomareis posse. Então, Deus me mostrou esses mandamentos para que vocês cumpram. Estou transmitindo para vocês isso. E depois, no Evangelho, está Jesus, também é uma cena do Sermão da Montanha, também Jesus no alto de uma montanha, assim como Moisés, no alto do Monte Sinai. Ele diz, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vou mudar. Mas, dá pleno cumprimento. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Ou seja, Jesus e o que ele ensina é o cumprimento perfeito da lei. De tudo que a lei falou de Moisés, tudo que os profetas falaram ao longo do Antigo Testamento. Diziam, dizem, né, alguns estudiosos até que Jesus é o novo Moisés. Falar assim, eu lembro que Deus tinha prometido que ia mandar um profeta semelhante a ele. Então, fala, Jesus é o novo Moisés que traz a lei verdadeira, que cumpre plenamente a lei. E depois, ainda progredindo no aprofundamento dessa ideia, fala, na verdade, Jesus é a nova Torá, é a nova lei. Não é que eu tenho que, sendo cristão, cumprir um monte de leis, mas o que eu tenho que fazer é ser Cristo. Porque em Jesus está todo o cumprimento da lei e dos profetas, tudo que Deus espera de nós, ser outro Cristo. E aí ele fala, portanto, quem desobedeceram só desses mandamentos, por menor que seja, ou seja, quem se afastar um pouquinho de Jesus, é o menor do reino dos céus. E quem ensinar tudo de quem é Cristo e viver com ele é o maior do reino dos céus. É grande, será grande no reino dos céus. Então, para que nós pensemos, eu conheço Cristo inteiro, né, eu quero viver tudo que Cristo falou, ou eu faço algumas, não sei, separações de umas coisas que eu acho meio forte de Jesus. Fala isso daqui, não, essa parte aqui de Jesus eu gosto mais, essa outra eu não gosto tanto. Esse trecho do Evangelho eu acho bonito, aquele outro trecho do Evangelho, não sei se eu concordo. Não pode ser assim, né, com as pessoas na Terra, deve ser assim. Às vezes a gente tem alguns ídolos na Terra, né, e fala, essa pessoa é perfeita, é santa, essa pessoa é demais, não tem erro, tudo que ele fala está certo. E não existe nenhuma pessoa assim, o único, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente cada dia se convença mais dessa verdade, eu tenho que conhecer Cristo cada vez mais a fundo e transmiti-lo aos outros. Como fala o próprio Moisés no final dessa primeira leitura, ele diz, toma cuidado, procura com grande zelo, não te esqueceres de tudo que viste com os teus próprios olhos. mas não esquece nada de Cristo e nada deixes escapar do teu coração. Não vou deixar escapar nada de Cristo do meu coração. Por todos os dias da tua vida, antes ensinam a teus filhos e netos. É a única coisa que a gente deve fazer, nos encontrarmos com Cristo e transmiti-lo para as outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.